Muito bem, então nós vamos para a nossa prática, feriado, aproveitar o feriado para isso. E a gente vai fazer uma prática que é uma série, ou é uma parte de uma série, porque a série inteira não cabe nesse horário, em uma hora, a gente precisaria de mais tempo para isso. Algumas pessoas talvez tenham participado da série do Sumi Kupala Yananda na semana passada, no meu perfil, nas lives de terça e quinta, e a gente vai dar continuidade a isso. Então a gente vai fazer em uma prática hoje, alguns dos principais pontos, algumas das principais posturas e das principais técnicas dessa série proposta por Sumi Kupala Yananda. Uma série que, assim como eu disse, ela tem algumas contra-indicações, tá bom? Então algumas posturas podem ser um pouco fortes, e aí eu vou oferecendo sempre alternativas e dando também os motivos de que alguém não poderia fazer uma ou outra postura, tá bom? Bom, então vamos para a nossa prática. Vou deixar os comentários aqui desativados. E nós vamos começar sentados. Bom, aqui também. Então começamos sentados, a partir da postura de meditação. E acima de tudo tomando consciência do propósito que nos coloca aqui. por que estamos aqui, por que nos propomos a isso, por que é isso que buscamos? Dando uma certa importância e relevância para esse momento. Como também uma forma de ir deixando de lado tudo aquilo que não faz parte do nosso propósito. Deixar de lado aquilo que não faz parte desse nosso propósito agora. E ao ir deixando de lado outras coisas, será que é possível trazer a atenção, então, para o corpo? Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro, simultaneamente? Deixar de lado aquilo que era porque foi um palácio 36 anos. Deixar de lado isso. Deixar de lado a outra pessoa. Apoio de desfacord으로 e de orientation. Em tomada ajuda sem conhecimento do corpo inteiro. Então, vire a cabeça com quem olha para a esquerda, alongue bem, relaxe o lado direito no pescoço, volte, vire para a direita, solte a cabeça lá para trás, voltando o queixo lá para o teto. Solte a cabeça à frente, aproximando o queixo do peito. Solte a cabeça. 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 Faça alguns movimentos circulares com os ombros. E para o outro lado, e daqui vamos ficando deitados de costas, as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão, deixe as mãos entrelaçadas embaixo da cabeça, os cotovelos abertos, é você segura firme no crânio, nessa parte, nos ossinhos que ficam assim abaixo da região do crânio, na cabeça, e puxa como se levasse a cabeça mais para trás, como se esticasse o pescoço. Você continua fazendo essa espécie de tração e vai montando os cotovelos para cima e aproximando do queixo, do peito, mas a cabeça está sustentada pela força dos braços. Solte os braços, deixa o lombo do corpo. Então, aponte os calcanhares lá para o teto. As pernas estendidas para cima, verticais. E aqui vamos nos dividir em dois grupos. O grupo de quem faz sarvangaça na postura da vela, que é quem não tem problemas nem com a região cervical, não tem problemas de pressão alta, não tem problemas cardíacos. E pode fazer a postura da vela. Quem não vai fazer, segura atrás das coxas e permanece assim alguns instantes. Quem vai fazer a postura da vela, vai com cuidado, tirando o contato do quadril e das costas com o chão, levando os pés lá para cima e vai procurando estabelecer um apoio nos e dos ombros. E vai procurando deixar o corpo o mais vertical que você puder. Quem faz a vela, permaneça. E quem está fazendo as variações, depois que você cansar, a hora que quiser voltar, aí você apoia os pés no chão novamente e eleva o quadril até ficar na mesma linha entre os joelhos e os ombros. Quem está na vela, se quiser voltar antes também, você decide, volte a qualquer momento. Mas se puder permanecer, fique um pouco mais e procure leveza na postura. Procure firmeza, estrutura, não deixando que o corpo desabe ou desmonte lá para baixo. Ganhe altura. Ganhe altura. E aí Giorindo Hoje Giorando Giorando Voltamos, e se você está voltando da vela ou da pressão, se tu mandasse, nós ficamos todos com as pernas cruzadas e os braços também cruzados, embaixo da cabeça, cada mão apoiada sobre o ombro contrário. Quem tem a cervical frágil, está com alguma dor na região do pescoço ou tem problemas com o labirinto, continue assim como está nessa variação de Matsyasana ao peixe, mas quem está bem com a região cervical vai deixando então a cabeça apoiada no chão, os braços ao longo do corpo e vai se apoiando nos cotovelos até tirar o contato das costas e se apoiar para o topo da cabeça, põe o topo da cabeça lá no chão, o peito para cima, os cotovelos continuam empurrando o chão, sustentando parte do peso e aí você permanece com o contato do quadril, cotovelos e topo da cabeça no chão. Volte. Vamos voltar, deixa as pernas estendidas. Tchau. 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 e aí nos dividimos de novo em dois grupos o grupo que faz a laça nao arado e o grupo que vai fazer uma variação então quem vai fazer a variação segura atrás das coxas e permanece alguns instantes quem não tem aqueles mesmos problemas não tem problemas cardíacos, não tem pressão alta não está com dores na região cervical pode fazer a laça nao arado e vai tirando o contato do quadril e das costas com o chão mas agora procurando levar os pés lá para trás com quem quer tocar com os pés no chão atrás da cabeça, mas isso é uma intenção experimente deixar as pernas estendidas por mais que você não possa tocar os pés no chão ao invés de flexionar os joelhos então experimente deixar as pernas estendidas se precisar ou se apoie as mãos nas costas quem está na variação, vai fazer a variação vai flexionando os joelhos, as mãos seguram os dedos dos pés e aí vai estendendo novamente as pernas e leve a testa na direção dos joelhos permaneça um tempo que for confortável aí você desfaz, descansa um pouco e repete quem está fazendo a laça nao arado se possível, permaneça mas se tiver qualquer sinal de desconforto você volta antes, você decide o momento de voltar então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos voltando ao voltar seja adorado na variação abraço os joelhos aproximando as coxas do abdômen os joelhos do peito abdômen solte as pernas apoie os pés no chão e vamos nos deitando de bruxos isso que chamamos Makarasana as pernas um pouco afastadas os pés voltados para fora queixo ou testa sobre as mãos as mãos sobrepostas no chão deixando as pernas unidas peito dos pés no chão queixo ou testa também no chão e as mãos apoiadas aos lados das costelas cotovelos para cima e fechados faremos Budyangasa na postura da cobra mas sem empurrar as mãos contra o chão você não vai sustentar o peso do corpo pelo apoio das mãos e pela força dos braços então faça como que aponta o queixo para frente para cima projetando o peito para frente as mãos elas ficam aí apoiadas no sentido de dar estabilidade ao corpo e de aproximar um pouco mais os cotovelos lá atrás mas não empurre o chão com as mãos vá até o seu limite como quem se espreguiça também nessa postura volte relaxa em Makarasana afastando de novo as pernas acomodando braços, cabeça deixe que a respiração se normalize e aí as mãos a a a a a a Então, deixe de novo as pernas unidas, vá deixando o queixo no chão, flexionando as pernas, as mãos seguram os tornozelos. E se isso já for forte, você para por aqui, se tem dores na região lombar, não faça, pare por aqui ou tome cuidado. E se está bem, damos sequência a danuraça no arco, onde você vai distanciando os joelhos do chão e os calcanhares do quadril. As pernas fazem força, puxam os braços lá para trás, a cabeça acompanha, o peito aberto, os ombros vão sendo puxados para trás, os braços não fazem força. Observe o contato firme do abdômen com o chão. Volte. Quando voltar, sente sobre os calcanhares, embalaça na postura da criança, deixando a testa no chão, nas mãos. Incomode bem a região lombar. Deixe que a respiração se normalize. Incomode bem a região lombar. 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 Deixamos as costas retas, estendendo as pernas à frente, para fazermos a princípio Dandasana. Postura do bastão, as costas retas, as pernas estendidas. Fazemos uma torção, a perna esquerda se flexiona, você passa o pé direito por baixo da perna esquerda e vai trazendo o peito do pé direito ao lado esquerdo do quadril. E o pé esquerdo se apoia bem próximo ao joelho direito, tornozelo na linha do joelho, o que significa que o pé fica para frente da linha do joelho, não fica para trás. E aí você vai abraçando esse joelho esquerdo com o braço direito, ou seja, você vai virando no sentido da perna que está lá para cima, flexionado. Abraça, vire, torça. A mão esquerda pode se apoiar no chão. E você vai virando o ombro esquerdo bem para trás. E aí se for fácil, você passa o cotovelo direito para o outro lado do joelho, para o lado oposto. Mas só se for fácil, senão você continua abraçando a metronforma como estava antes. Volte. Volte. Estenda as pernas. Estenda as pernas. Passamos por bandasana um instante. Torcemos para o outro lado, então a perna direita se flexiona e você passa o pé esquerdo por baixo da perna direita, apoiando lá do lado direito do quadril e você cruza o pé direito para se apoiar do lado oposto ao joelho esquerdo. E você vai abraçando, então, com o braço esquerdo, essa perna direita que está para cima, aproximando o abdômen da coxa, aproximando o peito do joelho. Torça. 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 A mão direita se apoia no chão, você vira o ombro direito bem para trás. E se nesse sentido da torção for possível, você passa o cotovelo esquerdo para o outro lado oposto do joelho direito e usa o cotovelo então como uma alavanca. Torça. 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 Ótimo. Voltamos na Tandasana, as peras estendidas à frente. As costas retas. E daqui fazemos Pashimottanasana, a postura da pinça. Faça a flexão do tronco à frente, as mãos seguram onde alcançam. Os braços ajudam fazendo tração, puxando como se você quisesse elevar o topo da cabeça na direção da parede à sua frente. Aproximando o abdômen das coxas, levando o quadril e os isquios bem lá para trás. Observe a coluna, deixe o abdômen um pouco mais recolhido. No vídeo, você pode perceber movimentos respiratórios nas costas. E aí E aí Tchau. Volte a Vandasana, as pernas estendidas, as costas retas. Vamos manter agora essa postura. Voltamos de costas. Quando se deitar, faça os movimentos que sentirem vontade, acomode. Até que possa ir deixando as pernas estendidas, os braços ao longo do corpo, passando ao que chamamos de Shavasana. Observando os efeitos do que foi feito até agora. Mas também tirando qualquer efeito de tensão que possa ter aparecido. Vá relaxando, soltando. Shavasana é o último dos asanas dessa série, antes de entrar em outras técnicas do yoga. Então, Shavasana tem alguns efeitos importantes e ele é colocado nesse momento. Para que a gente observe o efeito dos asanas anteriores no corpo. Para que a gente retire, desfaça, descontraia qualquer excesso de tensão que tenha ficado. E para que a respiração. E para que a respiração se normalize, se suavize. Alguns asanas fazem com que a respiração fique mais forte, mais necessária. E com o relaxamento nós vamos procurando deixar a respiração mais estável, mais desnecessária, reduzindo as necessidades metabólicas do corpo. Então, fica acompanhando a respiração. Então, fica a respiração. Então, fica a respiração. Então, fica a respiração. Então, fica a respiração. A respiração. A respiração. A respiração. A respiração. Amém. Então, sem movimentos bruscos, sem movimentos desnecessários, também vamos ficando sentados. Sentando, deixa as mãos apoiadas nos joelhos, faremos o dhyana-banda. O dhyana-banda, assim, sentados. O dhyana-banda também poderia ser feito em pé ou em outras posições do corpo, mas vamos fazer assim, sentados hoje. Então, o dhyana-banda é, você vai fazer uma inspiração profunda, depois vai soltar completamente o ar, fazer uma pausa com os pulmões vazios, então, o ar fora dos pulmões, sem deixar o ar entrar, a gente vai procurar repetir a expansão, repetir o alargamento torácico. As mãos apoiadas nos joelhos ajudam, os ombros sobem. E você pode deixar o queixo próximo ao peito enquanto faz isso. E aí vai alargando bem a caixa torácica, deixando que o abdômen seja sugado lá para dentro. Tá bom? Então, faremos três vezes, mas eu vou dando o ritmo. É claro que depois que a gente fizer e você estiver na pausa, você desfaz na hora que sentir que deve, na hora que precisar respirar. Você desfaz e observe, dá um intervalo e aí eu dou o comando para o próximo. Então, inspire profundo. Solte todo o ar. Sem ar, vá deixando as costas retas. Alargue o tórax, empurre os joelhos, aproxime o queixo do peito. Cresça com as costas, eleve os ombros. Alargue, expanda e deixe o abdômen relaxado, ser sugado lá para dentro. Precisando respirar, desfaça tudo isso, respire, deixa a respiração livre, observe. Amém. 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 Observe-se, depois que voltar, vai observando como fica a respiração, vai observando como sente o corpo por dentro. E faça então a última vez, o seu ritmo se autoconduza. Quando completar, apoia as mãos no chão à frente dos pés e venha soltando o tronco como quem leva a testa na direção das mãos. Tchau. Vem voltando. Deixando as costas retas. E fazemos então Kapala Bhatti. Aquela respiração rápida, onde a expiração acontece de forma ativa por contração do abdômen e a inspiração acontece de forma passiva por relaxamento do abdômen. Então, quando você recolhe o abdômen, contrai, leva para dentro, o ar sai. Quando relaxa o abdômen, ele se expande um pouco, o ar entra. Então, não tem força para inspirar, só tem força para soltar o ar. E depois o ar entra por relaxamento. Fazemos dez vezes num ritmo mais lento. Mais ou menos assim. Vem. 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 Deixa a respiração livre. Observe. Não tomei Não tomei dessa mesma mecânica, essa mesma dinâmica, essa é a técnica. Nós vamos aumentar a velocidade, então, das contrações e, consequentemente, a velocidade da respiração. Expirações mais rápidas e inspirações também mais rápidas. E faremos 30 repetições. Então, se ajudar, deixe uma das mãos no abdômen. E aí faremos num ritmo mais ou menos assim, por 30 repetições. Então, comece. Completando o cérebro. E perceba como fica o ritmo da respiração depois de completar a série. Obrigado. 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 Faremos mais uma série de 40 repetições agora. Nesse mesmo ritmo, talvez um pouco mais rápido. E vá procurando fazer com mais consciência, com menos esforço, com mais atenção aos seus efeitos. Então, se prepare, inspire um pouco. Comece. Para apera a s蓮idade. Complete o do céu. Acompanhe como ficam os impulsos respiratórios, os desejos respiratórios, os reflexos. Então, comece a fazer respirações um pouco mais profundas e mais lentas, mas não de uma vez você vai alongando aos poucos o seu padrão respiratório. Aos poucos você vai fazendo respirações mais profundas, aos poucos você vai fazendo respirações mais lentas, como se fosse conquistando a possibilidade de respirar mais profundo e mais lento a cada ciclo. E nas saídas do ar você começa a colocar um som, um chiado, o que chamamos de som do Ujjayi. É um som que seria equivalente a fazer a letra A sussurrando. Mas você faz isso com a boca fechada. E aí o som que sai é alguma coisa assim. Mas é um som que só você escuta, é um som que não precisa ser feito. Alto. E vá se concentrando nesse som. Esse som te ajuda a manter a concentração. Mas também essa contração do que chamamos glote, essa região interna da garganta, do pescoço. A contração dessa região faz com que a saída do ar seja mais controlada. Então você controla melhor o tempo de saída do ar. E aí comece a contar os tempos. Você conta quanto tempo o ar leva para entrar e você vai procurando soltar o ar no dobro desse tempo, estabelecendo um ritmo. E se necessário, você vai ajustando esse ritmo. Se tiver muito fácil, você aumenta o tempo da inspiração e consequentemente aumenta o tempo da expiração. Mas se você chega no final da saída do ar com urgência pela próxima inspiração, aí você precisa reduzir esses tempos. Reduz o tempo de inspiração e consequentemente reduz o tempo de expiração. De forma que você possa ter a impressão de que poderia fazer continuamente essas respirações sem gerar nenhum tipo de cansaço, sem nenhum tipo de falta de ar e vá se concentrando, especialmente nesse som que você faz a cada saída do ar. Nas inspirações você faz silenciosas. As expirações você faz com esse pequeno chiado. Faz. 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 Amém. 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 E da próxima vez que você completar a expiração, deixe a respiração livre. Mas continue observando a respiração, continue acompanhando lado a lado. E observe o seu corpo, quanto tempo leva para tomar consciência do seu corpo inteiro, simultaneamente. Agora. E como fica o estado mental, o ritmo dos pensamentos. Os impulsos que provocam os pensamentos e a vontade de pensar. E assim, vamos concluindo nossa prática. Faça os movimentos que senti vontade. Eu deixo aqui, como sempre, o convite para quem ainda não participa das práticas coletivas, lives, terças e quintas, 8 horas da manhã, que participe. Toda semana nós temos um tema. Então, quem quiser, puder, venha amanhã, às 8 horas da manhã. E também, se sentir vontade de comentar como foi a prática, me manda uma mensagem. Lá no meu perfil. Marcos Rojo, que está escrito aqui embaixo. Então, obrigado gente. Bom dia. E até amanhã. Bom feriado. Tchau. Tchau.